Olha, durante essa semana, o lançamento do Kia Rio em São Paulo movimentou o cenário automotivo no mercado brasileiro. E aproveitamos para conversar com o diretor de vidas da marca Kia, Ari Jorge, sobre os diferenciais desse hatch em relação à concorrência. Então acompanhe essa entrevista, onde ele vai trazer os diferenciais e como vai chegar o modelo aí para movimentar o cenário automotivo. O mais recente lançamento da Kia Motors no Brasil amplia a linha de veículos da marca no país. O hatch Kia Rio apresenta uma atrativa combinação de desempenho, tecnologia, recursos de segurança e conveniência, entretenimento e uma divertida experiência de condução para um público jovem e antenado no mundo dos hatches. Ari Jorge, chegada depois de tantos anos de expectativa do Kia Rio no mercado brasileiro e veio para impactar também os concorrentes nesse segmento de compactos prêmios com duas versões. Nós trouxemos o Rio depois de alguns anos lutando para viabilizar a entrada desse carro no Brasil e agora conseguimos em duas versões. Como você pode ver, é um veículo bastante interessante que oferece ao público consumidor alguns features que estão presentes, principalmente em aspectos de segurança, que não estão presentes na concorrência. E é um veículo moderno, é um veículo bastante dinâmico, é um veículo que oferece ao consumidor, é gostoso dirigir. E todos os itens de segurança, principalmente os controles de estabilidade, gerenciamento de freios, o ABS, etc. Isso dá ao cliente uma segurança muito grande, que ele sabe que ele pode, às vezes está numa estrada, acontece alguma coisa, o carro vai conseguir voltar ao seu traçado original, permitindo assim que ele não sofra nenhum dano. A gente observa que são cinco anos de garantia, preocupação com a segurança e com um público bem jovem para atender esse perfil do carro que é bem eclético. Exatamente. Na verdade, o Rio foi feito para uma gama bastante ampla de consumidores. Nós estamos falando de pessoas jovens que estão entrando na universidade, nós estamos falando de pessoas casadas com um ou dois filhos e nós estamos falando daqueles jovens de espírito. São aquelas pessoas um pouco mais da faixa de 50, 55 anos, que hoje são extremamente jovens e que querem um carro econômico, querem um carro com potência, com uma relação custo-benefício que interessa a ele. Ele precisa de ter conforto, ele precisa de ter economia, ele precisa de ter potência e ele é o que é um carro do tamanho do Rio e um carro bonito, agradável, um carro que passa uma sensação de segurança, uma sensação de esportividade, modernismo, que muitas vezes você não consegue tudo isso em um outro produto. E o melhor de tudo, revisões com preço fixos e um nível de acabamento premium em relação aos concorrentes com itens bem diferenciados. O que a gente agora com o test drive, nós queremos levar os consumidores até as nossas concessionárias para que eles possam perceber o esmero com que o carro é fabricado. É um carro que você pode colocar a mão para perceber que não tem rebarba, ele é muito bem acabado, seja por exemplo nos bancos de tecido, seja nos bancos de couro, seja no volante, seja no painel. É um carro que você, olhando, você percebe que o acabamento foi um item que nós tivemos um cuidado bastante grande, porque o consumidor brasileiro, ele exige isso. Ele não quer só um carro bonito, ele quer um carro que ofereça a ele uma série de itens, que ele se sinta como se estivesse num carro, às vezes, muito mais caro. E nós oferecemos isso por um preço bastante justo. E no programa de hoje a gente volta daqui a pouco a falar sobre o Kia Rio. Fizemos um test drive e podemos, pudemos ter uma experiência a bordo do veículo, que tem agora duas versões e todas as duas já vêm com a transmissão de seis velocidades. Todas as duas vêm com câmbio automático e uma performance bem diferenciada para os segmentos de heads.